E aí galera do canal, olha aqui o Wilson mais uma vez fora do estúdio com você, fazendo aquela receita incrível. Hoje nós vamos fazer um medalhão de filé. Nós temos aqui uma peça de filé, temos aqui o bacon, temos aqui a manteiga, sal, alho, o azeite e as especiarias. Alecrim, orégano, a cúrcuma, meia colher de chá de cúrcuma e meia colher de chá de colorau. Esses ingredientes, para a gente não esquecer, eles são todos da casa que tem aqui na nossa região, o Celeiro, frutos da lavoura. Aqui na BR-316, sentido Salinas, tá? E é isso aí. Esse molho aqui, ele já tem uma história. Esse molho eu tirei de um outro prato que eu fiz, o bife a rolê. Eu tirei para usar nesse prato aqui, tá? Guardei, armazenei direitinho na geladeira e aí tirei para mim usar hoje. Vou mostrar isso para vocês. Também tem a pimenta do reino para dar aquele sabor diferenciado. Usa o barbante aqui para amarrar, tá bom? Vamos lá. Mais ou menos uns dois dedos de espessura. Esse truquezinho aqui, ó. É te enrolar no plástico firme, para poder dar um corte mais preciso. Você retira depois. Tá? Ó. 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 Tá ok? E agora nós vamos ao EP. Metei a mão, gente. Tem que pegar em cima da cabinha mesmo, que aí fica melhor para você enrolar. Já fica mais... Tá. Tá. Vale. 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 E as e especialias. Então vamos lá Mostra aqui Juninho Os nossos medalhões já enrolados Agora eu vou acrescentar A pimenta do reino Aquela pitadinha Por cima Para dar aquele sabor E daqui Gente Eu vou deixar aqui embaixo O link do prato Que eu tirei esse molho Que é o bife a rolê Vou deixar embaixo o link Para vocês verem Uma receita super fácil de fazer Como essa também é fácil Agora vem comigo Que eu vou selar os bifes Maravilha É um prato super fácil de fazer É um prato que tem um sabor incrível É um prato também que pode ser feito com o vinho Para fazer o molho Reduzir o vinho Fazer o molho Só que hoje eu quis fazer Dessa forma Fazer diferente Tá bom Tá bom E eu mostro já já Para vocês O resultado desse tipo Muito bem gente O nosso prato já está pronto É na hora de degustar Mostra aqui o vinho Como ficou essa maravilha Como ficou lindo Ó Ó E aí gente, aquele molhinho do bife à roulet Que o Tireiro quis fazer diferente hoje Porque esse molho está uma delícia Aqui você pode servir com purê de batata Pode servir com arroz Pode servir com uma infinidade de pratos Dá aquele like para a gente no canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos Que são amantes da culinária Que gostam de cozinhar Tá bom? Eles vão amar isso aqui Dá um like no canal Ativa o sininho para quando sair um vídeo Vem logo para você Para você ver Eu sabia que ia ficar uma delícia Gente, muito obrigado por vocês terem tirado o precioso minuto da vida de vocês Para assistirem esse vídeo Que está uma delícia Esse prato Muito obrigado Vocês moram no meu coração E até a próxima receita Tá bom? Tchau 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 Tchau